Música เชื่อ และลงมือถ่ำ ชีวิตของเราใช้ซะ ช้าง NFC Barcelona Coffee with เรียกอัพไทลันด์บันนี้นะครับ เป็นวาระครบรอบ 19 กันยา เจ็ดปีของการลัตรปหารเมื่อปี 2549 วันนี้เราได้รับเกียด จาก สมาชิกสภาพธุทย์ลัสดร หัวหน้าพักมาทุภูมิ อดีทประทานขณะมนตีความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งวันนี้มาเป็นสอ ๆ นั่งอยู่ในกับเราที่นี่นะครับ สวัสดีครับท่านครับ สวัสดีครับคุณมากนะครับ ท่านกับที่ไอ้เกียดนะครับ มองก็เข้ามาอยู่ในสภาพที่ได้เห็นความเป็นอยู่ ของที่พิดน้อง ๆ กันในสภา ก็รู้สึกว่า นักกันเมืองเป็นคนที่มีความเสียสละในการทำงาน เพราะเขาเหล่านี้เป็นคนที่ อยู่กับประชาชนโดยความกล้ายชิตจริงๆ Sim, eu percebi que ele é um homem que tem um grande valor para fazer trabalho. Ele é um homem que vive com a gente com a gente. Ele percebe que a gente tem um grande valor e um grande valor. A gente tem um grande valor entre a gente com a gente com a gente. Sim, 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 sim. Obrigado. Se apresurem para fazer a gente tem uma vida de um fato de se você conseguir. Mas quando se inscreva no canal, no canal do nosso grupo de atos, tem que ter uma autorização de atos que o nosso grupo tem um atos de descanso para que se negras, a pensar na jubai. Então, os senadores e outros falam que eles estão no grupo de atos que não conseguem se negras. Eles estão tendo na jubai. por isso, em relação ao P.A. a respeito da P.A. a meio de uma coisa que precisamos de fazer para o processo de entender. Por isso, o P.A. a p.A. é muito bom. A paz é que o P.A. é o problema que eu vejo no entanto, o P.A. o P.A. não se conecta ao P.A. na verdadeira forma de transformar o mundo, a gente vai pensar em mesmo. Então, a gente vai ver que o mundo não vai ser um problema. Quando a gente começa a pensar, a gente vai pensar em algo, porque a gente vai pensar em uma forma de transformar. Isso é um problema para transformar o mundo. Mas, realmente, as pessoas, têm um grande grande grande. A gente vai fazer um problema para transformar a sociedade, que a gente dividiu um prate na unidade de fato. Para estar no passado, nós temos um prate de um prate, que o nosso uso é pra não mudaria para fazer o caminho. E a gente, claro, talvez muitas pessoas que já estão voltando, não são pratei motivos que a gente não tem que bora, ou seja, talvez esteja por todas as pessoas que estarem, mas não pode terá pra uma vez. E você tem uma banalha de brainstorming programas com essa xência? Aqui você tem que comprar a xin travail com a xin alpha. Você tem que並非 lutar apaixão? Bem, tem que店 dentro da no BRA community. Mas na parte do governo de transporte não se agrega. Os atlegados deles podem ser um o governo de transporte em relação ao governo de transporte. No meio, tem um termos de luta em relação ao governo de transporte a jantar da saúde. Houve um ex-nato que não se destacou? Seguindo, na qual o uso do mundo, eu não acho que no mundo realmente se achou. Mas não se distraeram. Nato nato, eu vejo a gente. Eu percebi que o mundo não me parece. Mas se inscreva no canal, eu queria que você tenha um link. Mas quando o carro voltou com o meu canal, eu queria que ele tenha um caminho, um grande glúteo, um grande relativo e um trabalho. Então eu queria que ele tenha um no canal para você. Por quê, o senhor tem um candidato de Nai Rot-Monti tem um tipo de candidato de Nai Rot-Monti? Eu acho que eu não acredite mais. Como eu acho que eu acho que não acredite mais. Depois disso, eu quero ver... Eu quero ver que é um grande que é um tipo de coisa que eu quero dizer com a Thais que tem um custo de cunho para o PIB do mundo. E aí você tem uma nossa área de feijão? Quando você começa à ter uma área de feijão, você diz que está aqui no centro, você acha que é o que é? Você tem uma área de feijão. O que você tem uma área de feijão? Obrigado. Então, o que é um problema que precisamos nos cairar de um conhecimento e tinta a minha atenção. Então, quando ele se andou, em dia, dia no ano, dia no ano, dia no ano. Então, o que é um problema que não se afastou. Ela se afastou. E dizendo... O que nós falamos com que não nos ajudassem a cairar 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 cairar. Então, eu olho pra cairar 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 cairar, cairar 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 cairar. Particularly no processo por instituição, ou pelo futuro, deve ser Godwin. Isto é o que é o que vai dire no processo. É que se procura que o confiar o que vai ser. E deve ser que o confiar o que vai ser. 작ura do que é o que é o que se pode fazer. Também tem muitos problemas. Faz o conhecimento, faz o que ele agradeceu a crime de lãs, faz o que ele lhe espera. Basta ir àoperação que eles imaginaram que ele imaginou que ele foi um povo que era do o que ele imaginou. Porque ele não ajudou a graduar de viver com o povo que ela fez isso. Ele perguntou que ele é um homem que é um homem que eu sou um homem que é um homem que ele gostei. Ele ama o país do mundo que eu sou. Eu sou homem como ele, mas eu não sou que ele costa um homem que eu não gostei. Mas eu quero ver que ele é um homem que eu gostei. Eu falei sim. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que ele está no mundo. Eu não quero que ele tenha gostado do mundo como eu. Ele está pensando no poder ajudar. Ele também vai fazer fácil, mas é que eu falo. Você pode fazer isso mesmo? Eu vou fazer isso mesmo. Você vai ter mais uma forma de que o mundo tem mais um grande para o mundo. Os antecedores. Se dizem que o problema é o problema se possui um problema, que possui um problema no prerogar. No problema, preciso dizer que se tornareu do prerogar. Se precisar de 40€ nos fazer uma presidência do queijo, e o queijo. Poder de 40€? Isso é o queijo. Mas ter queijo para o queijo para fazer. Mas por que você precisa colocar todos, e-mail de um problema. Você precisa fazer esteja aqui no Philadelphia. Quando você pode me ajudar a trabalhar no Philadelphia. Na outra pessoa, foi visitada pela rainha. Por isso, você precisa ter alguma coisa. Por isso, você vai ter muitos maravilhosos, Na verdade. Eu sou a estuda em Pouagata. Eu estou com o Pouagata. Então, a passagem dela foi o Pouagata. Mas é muito importante. Eu sou um produto de Armaçador, e eu sou um produto de Armaçador. Ele tem um problema da marcação, porque eu sou um produto para um produto que se tornou. Por isso, o problema da marcação de Armaçador, é que ele usou uma forma de usar a marcação de Armaçador. Por isso, as pessoas que estão em cima da marcação de Armaçador, Ele tem que ser um problema de mob. Então, tem que entender que no mob não tem que entender, nós vamos usar um problema que não tem. Porém, eu estou fazendo uma forma de uma forma de robôria, que é uma forma de trabalho com o trabalho do seu próprio. Porém, eu não tenho uma coisa para ir para ele. Eu não tenho... Eu não tenho... Mas eu não tenho... Eu sou um homem que não tem. Então, eu sou o senhor da Bicayana, não existe. A Bicayana não tem. A Bicayana não tem. A Bicayana não tem. A Bicayana está em atrapa. Por isso, eu não tenho atrapa. Eu estou dizendo que o problema está aqui, o senhor está esperando para ele chegar até 6 mil. Todos os dois serão de cada um. Porque todos estão em um dia de dia, de dia. 6 mil. Ele tem que fazer o trabalho. Então, em cada um dia, ele tem que fazer o trabalho. Mas a gente a gente vai ter mesmo. Descubra dizer que eu vou falar que é o que você está fazendo. Há a arte ainda que dá que ele se torne uma coisa. Primeira... Só que você pode fazer essa mudança. Para continuar com essa mudança no serão. Devemos demas agora. Então, você disse que a gente vai falar. Você diz que não vinha. Com certeza. E aí E aí E aí E aí Então, o que é o time de ter na cidade, aliás, é o time de terraso. Estando. Você sambil entre o time de terraso o time de terraso, mudo? Eu acho que é um Supreme Art. Eu acho que existe umooky que terraso te a dar para fazer mais um tipo de terraso. A cosmeticidade, você precisa terraso de terraso primeiro. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Devemos voltar para o próximo vídeo, conversando sobre o curso de aprendizagem que é o curso de aprendizagem de aprendizagem de 7 anos. Vamos voltar para o próximo vídeo. E assim você vai fazer sua casa? Você vai fazer sua casa e já está com muita carne. Você vai fazer sua casa e muito mais. Você vai fazer sua casa? Sim, tudo bem. Estar com essa carne, tem uma carne de carne, sim, deslizante, cheia, molte ou lhe. Você vai fazer sua carne de carne como um. Por exemplo, o que é um chão, pode ser um chão. Você vai fazer sua carne de carne? Você vai fazer sua carne de carne. Aqui é o medicamento,aleramente você gostou. Então... Aqui é o meu senhor. Está bom. Mais que ficar com tia, mais mais que ficar. Mas muita que ficar. Mais uma vez. Mais um pouco. Pravação com o desafio Eu fico a 85% de carne. Para se perguntar a gente se o que decision tu não aprendes ao seu uso. Você vai usar um dos pretosão, você vai usar um tipo de fruto e um grande grande forma. Você vai usar um tipo de fruto por uma mulher. Você vai usar um tipo de dejeiterso no seu trabalho. Quer que ele tenha que fazer isso para você. Depois disso, ele vai ficar mais forte. Se eleva, quando ele fica mais forte, ele fica tão forte. Não há problema. Não há nada. Você tem que pensar em gregos de todos esses dias. O que é que é o gregos de atraso. É a questão de gregos de trezeiro. 38 Years Ago Bangko Aif The Little Eye Pai Cha Pretty Please Echilling Sunday Echillings Sunday Echillings Superbaker Echravali Big Boom Box Alive Echillings Sunday Echillings Sunday Mindful With Cheering The Web Maryland Floor Background With Cheering Weight từ Mistech Echillings Bo Đ entire Echillings Se mais antes, os péssemos serão mais frutos. Se s'esquidão terá mais de 50% de um dia. Fique muito feliz. Regulação da Câmara do Câmara do Câmara do Câmara do Câmara do Câmara. Hoje em dia, o dia em dia. O dia em dia. O dia em dia, o dia em dia. Se inscreva no canal. O que é o que é o que é o que é? . 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 o 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 do ou seja, mas não é um método na minha usualidade. De acordo com o que eu quero dizer, eu quero dizer que a gente tem dentro da low-tech. Por outro lado, o que eu quero dizer que a gente tem um método. A gente tem que não há para iri untuk fazer isso. Para quem tem um médico... Vamos lá, como se eu, quando a gente quer conseguir comer Lennox e colaboradores? E aí E aí Você viu que você conhece o homem ou você conhece o homem e a gente tem que se conhece e a gente tem que se conhece ou não 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 não ou não ou não ou não ou não ou não que at gris também ou não ou não Se tem um pranquecimento, pode ser que tem tipo de al Humans? Não há nada, porque todos vocês têm um comentário. Não há nada. Ou seja, como o Humming Fire... Não se tem um筒 chão, não tem nada. Sim. Das múlti-glará-hob tempo, você não era regra Rôdh. Da, Tadam, Thamalak? Mas o o som é da. Porque Finalmentenia Roto é um Storage. Se você enviaria resinária para o rememberedo, é um oh meu aid bud. Porque o図inha vem um nada e é Do phone inceible? Porque eu estou. Seja 5,5 pessoas não conseguem ir ao lado. Ah, então você não conseguiu ir ao lado. Não conseguiu. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você conseguiu ir ao lado de onde? Você conseguiu ir ao lado de frente? Eu não consegui ir ao lado. Por que você não conseguiu ir ao lado de 14 anos? O que é que você faz isso? O que é que nós fazemos isso? Porque fazemos um trabalho que não precisamos fazer isso. Ou não precisa ser o trabalho que fazemos. Por que não, por que você faz isso? Por que você precisa ser um trabalho? Por que você precisa ser um trabalho de gregas? Não é o trabalho de gregas. Todos os outros escolhemos. Tem alguém que tem que você está em gregas? Sim. Sim. Você tem um nome no site do sites da H. Você é um nome do site do site da H. Eu para ele, eu não sou. Eu faço eleito ainda. Eu não vou fazer eleito. Por isso, do site da H&M. E se você for agitante? Você tem um nome? Você tem um nome? Ele tem um nome. Ele vai quiser tomar. Ele não vai ficar em um nome? Ele vem uma para-poder-se que está escada. Se perguntou, é que é uma questão que você quer dizer? Como diz o que o mundo vai lá? Por que eu posso dizer que o mundo vai por isso não vai na escrasão de vida, mas não pode ter sido um finally. Se o mundo vai fazer mais prazer, moradores não tem a consciência de vida. Já tem o mundo que você não tentou. Mas se você não tentou para estar aqui no mundo, mas não tem o mundo, Se o mundo vai para o mundo, o mundo vai ter uma consciência e não tem a consciência de vida. Você vê no mundo mais no mundo? E aí Não há ninguém com quem tiver vontade de ter mais nada com o confrante de terreno. Se tiver uma coisa antes que há uma coisa antes, há um tipo de repriso para pensar que retenemos o que se retene para a organização de terceiros? É verdadeiro que o povo te tem um cabineiro, mas só não se retene em um pãe. Isso é tudo bem? Obrigado. Do que você está fazendo isso no目 de fazer o que é? A parte do que é que você está fazendo isso no mundo. Mão tem que fazer o que você está fazendo. Bom dia que vocês estão no trabalho por enquanto não conseguem. Tem um tempo de ser feijo. Nem o fim de ser isso que eles estão no trabalho. Mas o dia da semana, o dia está bem. Mas até o dia, o dia está se tornando um problema. Ele diz que o país, a cidade de Lisboa não é parecido. O país, ele tem um país como o país. O país de Lisboa não sei. O país de Lisboa diz que o país é como o país de Lisboa. Ele não sei o que é. O país de Lisboa tem um país que tem um país que tem um país que tem um país que se cumprir com o país. Então, o que é 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 o que é? Eu uso oação da parte da indivíduo. Mas não é parecido com a senhora. Você tem beckos com a literária do prínio de 1950? A pergunta é que não é? De modo que tente ser mais saudável, considerar a specifics de remunerado de respeito. Relo-of-law, труд Appreciate it. O trabalho dos problemas, o tempo para passar, o tempo para passar, dia 2. dia 3. dia 4. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Obrigado por assistir. Porque o mundo está muito mais do mundo. O mundo está muito mais do mundo. Por isso, o mundo está muito mais do mundo. Mas quando eu falo do mundo, não é o mundo. É o fato. O mundo está no mundo. Há uma questão de uma questão que é a questão de ser o povo. O que é o que é o que é o que é? e vizinho que constrasse na arte já fazemем se educou. Dr. e Roque duas leas orientarem paraije iszinhar. Para isso é implanta, easy a liberdade não consegue atas mudanças como simples para ser pintado pelo ao como no ground windows. E aí Porque eles gostam do mundo. Como eu gostei do mundo. Então, o tema do mundo é muito diferente. Então, todos os gente gostam do mundo do mundo. Você perguntou se eles conseguem? Problema. Então, nós nos paramos. A partir de tudo que o senhor fez, A partir do mundo, o senhor gostou do mundo. Fui para o mundo. E nos paramos. Mas existe uma questão de ser uma questão, Tem uma coisa que ele diz que o problema é o que nós somos. Mas se queiramos para o que nos separamos. Ou nos separamos para este tipo de situação. Ele vai estar ficando com o que não nos desculpa. Porque aqui é o que nos separamos. É um problema que é o que é o que é o que é o que é? É o que é o que eu vou fazer, é que o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? Existência com a U.S. Já existe, é o 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 c e c e tem que utilizada nisso. Por isso, as mitas, quando nós fizemos aplicação, nós diamos a fazer isso aqui e feltamos a raivação de ser mais importante do mundo. De assembly para que a gente sei que está em quase de acordo com o governo de conversão. Por que que a gente se adequa para que a gente assiste a organização? Sim, nós chamamos de organização que ele não conseguiu fazer um problema de trabalhador em suasこんas. Quando a gente fazia o que queira hoje sobre o caso que acontecem com o agrão Sim, não é queira entre que a gente trabalha com o agrão A gente trabalha com o agrão A gente tem que ver com o agrão Mas o agrão e agrão é difícil trabalhar de forma como se importar Mas o que diz o que acontecem é que a gente faz um gato É isso que você pretende fazer Temos que practices estão aí Mas não é queira? Se você quer fazer um agrão e agrão Mas se você quiser ver se você vai ter uma forma ou não, é um problema? Se você tem que ver se você quiser de ver se você quiser, se você quiser. Sim. Então, quando você está no processo de arraperação, você não precisa de um processo que preste? Bom, sei que isso é um processo que você não acha? Eu vou fazer um processo de arraperação. Então, você precisa de um processo de arraperação. e aí por que não existem? Então, se você consegue fazer isso, Não precisa fazer isso, tem que fazer isso. Se você pode fazer isso, se você tem que fazer isso, Eu acho que é o cuidado da vida. Tem que fazer isso. E com quem não quer ver essa coisa, tem que se conheça o que ele quer ver? Por causa dessa coisa? Você não quer ver isso. Você precisa falar e saber. Você precisa usar o tempo. Mas ainda não tem que serão para que ele seja para a prong-dong. Não tem prong-dong. Não tem a ser em um país. E assim você pode ser como se você pudesse. E aí você pode ser um tipo de prong-dong. E aí você pode ser um tipo de prong-dong. Quer dizer que você tem que fazer isso aqui? Para fazer isso aqui? Hoje eu sou o prong-dong. Hoje eu sou a prong-dong. Eu sou a prong-dong. Eu sou a prong-dong. O que é o que é o que é? Não five mil sabes, dinheiro no meu branding tes textos. ез friends Você Contractor, você pode discutir sobre isso? E vocêthe artistas Alfred? Eu não quiser. Eu tenho um trabalho e dizemos que fui no person haveido comigo Não me quer ajudar? Eu estou lá ainda. Eu estou lá. FIAK MARTARU FUMI niedal스킹 2 anos depois E aí os dias, quem já está em sua vida afilante? Como dizia, gente já está em sala de g Velas. Mas a empezar de fazer isso aqui née. Não há ninguém terá um anac� em seu respeito. Se você consegue ver que as questões, Há uma vez que eu tenho um projônia com o mundo brasileiro com o mundo brasileiro, pois eu não posso ter um produto para o mundo brasileiro. Você não consegue ter uma dúvida para o mundo brasileiro? Como você diz que o mundo brasileiro tem um produto para o mundo real, que é um mundo brasileiro. Não é que se trata de problemas de cônquilho corrupção, problemas que se torna a ser. Mas a gente tem que se torna a ver com o que é. Mas não tem o que é que todos têm. Mas nós temos que ter sido o que é. Mas nós temos que ter sido o que é o que é. Sim. Então, o que é que é o que é? Não, não é que é o que é o que é o que é. É o que é o que é o que é o que é. Então, eu acho que você tem um descanso que é ok. Aqui é o Coffee with Wake Up Thailand e o Pondex de Duneira Green Adiap, Patan, K. M. Chor. Hoje é o mundo. Se você tem um descanso, nós vamos conversar aqui para manter o aprendizado para manter o aprendizado para garantir que não ocorre o problema. Então, você tem um descanso. Obrigado. Obrigado. Wake Up Thailand. Obrigado. Tchau.